Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo de importação. Eu tenho recebido com alguma frequência perguntas que falam sobre qual é a carga tributária para o MEI na importação. E essas pessoas estão fazendo essa pergunta porque acreditam que o benefício que se tem, que haja na saída para o MEI se estende na entrada na importação. E aí eu tenho uma resposta não muito agradável, não se estende. Você vai pagar, você que é MEI vai pagar a mesma carga tributária que todos os outros importadores pagariam ao trazerem os seus produtos. Por quê? Porque a carga tributária para a importação está diretamente ligada ao produto e não à característica da empresa. Então se o MEI não paga tributos na saída, na hora que ele for importar, ele vai fazer, vai recolher todos os tributos. Quais são? Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e CMS. Se for uma operação marítima vai ter o AFRMM da marinha mercante e a depender do produto ainda pode ter anti-dumping. O MEI, eu costumo dizer que é uma grande jabuticaba, aquilo que só existe no Brasil. Por quê? Porque o seu propósito inicial foi formalizar aquelas profissões que por natureza não eram informais. Ótimo isso, deu a possibilidade de um eletricista, de um pintor, qualquer outra profissão que esteja classificado no MEI, de poder ter um CNPJ, de poder se relacionar com uma empresa emitindo lá um documento fiscal. Porém, complicaram o processo na medida em que transformou esta pessoa, que normalmente não é uma empresa, é uma pessoa com CNPJ, em importador. Mas muitas vezes esse importador, esse MEI, não sabe das obrigações que ele vai ter a partir do momento em que quer importar. Quais são? Ele vai ter que ter um registro no radar, e esse registro no radar é muito simples, hoje é feito pelo processo na modalidade expressa, que é automático, sai no site direto. Mas ele vai ter que recolher todos esses tributos e vai ter que dar entrada a sua mercadoria, dessa mercadoria, no seu estoque. E aí eu crio um segundo problema. Por quê? Porque muitos estados exigem uma nota fiscal para retirar a mercadoria do porto. E cada uma das 27 unidades da federação tem a sua regra. Por exemplo, São Paulo dispensa. Você entra no site da Cefaz e lá tem uma declaração de que ele não é contribuinte. Com essa declaração, ele retira a mercadoria do porto. No Rio Grande do Sul, no porto do Rio Grande, você tem que comprar uma nota fiscal avulsa, preencher esta nota fiscal, levar até o posto fiscal para fazer a chancela. No Rio de Janeiro, não se pede nada. Então, aqui, a gente precisa compreender que cada um estado tem a sua particularidade. E, normalmente, o MEI, que é um empreendedor sozinho, não sabe de tudo isso. Ele acha que eu não emito nota fiscal, então eu não tenho que fazer nada para tirar a minha carga do porto ou do aeroporto. Tem. Vai depender do seu estado. Ah, eu não pago tributo na saída. Então, por que eu vou pagar os impostos na entrada? Porque o importador é equiparado. Então, se ele se transformou, se ele ganhou um radar, se transformou também em um importador que vai ter que fazer as mesmas obrigações que todas as outras. O que eu quero dizer com isso? Se o seu negócio é o comércio de produtos importados, vai importar para distribuir ou vender no varejo, na sua loja, pense muito bem se vale a pena você continuar como MEI. Por quê? Porque todas essas facilidades que você tem, de não recolher tributo algum, você paga aproximadamente 50, 60 reais por mês e nada mais, não precisa de contabilidade, não tem quase que declaração nenhuma, se isso vai atender a todos os requisitos necessários para importação. Por experiência, eu vejo que não. Quando alguém me diz, quero ser importador, e que diz que é MEI, eu falo, pensa direitinho, porque o ideal é você ter, no mínimo, uma microempresa. Se é uma microempresa, já mudou o regime, a situação já é completamente diferente. Claro, você vai ter algumas outras obrigações, como emissor de nota, controle, vai ter que ter um contador, mas se o seu negócio é o comércio de produtos importados e que isso é lucrativo, por que não ter uma empresa adequada para isso? A dica que eu queria te dar era essa, pensa direitinho se realmente o MEI lhe é o melhor regime para você comercializar produtos importados. E respondendo aquela primeira pergunta inicial é, quais são os tributos que eu vou pagar na entrada, já que na saída eu não pago nada? A resposta é, novamente, você vai pagar todos os tributos. IE, IPI, PIS, COFINS, ICMS, a depender da modalidade, se for transporte marítimo, vai pagar FRMM, e dependendo do produto, vai pagar direito anti-dump. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você estiver assistindo esse conteúdo pelo YouTube, te convido a assinar o canal. Se você estiver assistindo pelo podcast, assina esse podcast, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. Aqui a gente ensina a prática que o mercado exige. Todos os nossos bate-papos, vídeos, áudios, são relativos a coisas que a gente vê e que a gente pratica no dia a dia. No mais, muito obrigado por você estar aqui e até um próximo conteúdo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto